Rápido galera, 4 NFT aqui na Zupnet, deixa eu ver aqui no final Link no primeiro comentário, tá? E 2 nascentes Acabei de acordar galera Esses NFT é do Transjodinx, né? Aquela série Tá? 1, 2, 3, 4 3 Tem que ter a carteira da Engin, tá? Pronto Vejo os vídeos anteriores Tem uma coleção do One Piece que eu fiz aí Tá? Essa daqui eu acabei de receber no meu e-mail Essa daqui, ó Jack Tá show de bola também, é da Cent Tá? Link no primeiro comentário Viu? Já tinha coletado E a outra que eu não mandei pra eles Deixa eu ver aqui Aqui Vou voltar aqui Volta Tem que mandar pra eles lá O Vagabonde Esse daqui eu acabei de recolher também Cai no e-mail da gente quando a gente começa a ser escrito Nos donos Tem só que enviar agora Já recolhi Vou enviar pra eles Nicks No primeiro comentário, tá bom? Ver se tem alguma novidade a mais aqui no grupo Entre no grupo Ah, tá aqui, ó Vou mostrar um por um pra vocês Tá? Pra vocês escanearem Esse Pode escanear Que é o mesmo do Duendinha, tá? Os quatro duendinhas aí Se quiser escanear é mais fácil Segundo Terceiro E quarto Tá vendo? Já foi Então é isso, galera Aqui é toda hora Olha Da Jack eu não peguei Deixa eu ver aqui Jack Olha Será que na Tatá Não Ela tinha que pegar antes de mim Ok Olha aqui Deve ser os mesmos da Indy Tá vendo? Mas tá com O link encurtado Da Galaxy Tá vendo? É direto o link aqui, galera O clima da Da ilhazinha Direto, galera Olha aqui Chicoroco Daqui foi um Tentei fazer ontem um É isso, galera Mais um vídeo show de bola Aquele abraço Tamo de novo Tudo foi